Mas saiu um manifesto de seis pré-candidatos à presidência da República, o senhor deve ter visto, o Mandetta, o Luciano Huck, o João Dória, o João Amoedo, estou vendo um risinho aí, o Eduardo Leite, que fizeram um manifesto em defesa da democracia, o Ciro Gomes, e o senhor não está lá, que eu saiba, não foi convidado. Eu soube até que convidaram o Moro, eu nem sabia que o Moro era de centro, porque quem defende excludente de licitude deve ser outra coisa que não centro. Mas, de qualquer modo, ele não assinou, porque diz que o contrato dele empresarial não permite. Engraçado, não permite defender a democracia, mas permite ficar fazendo proselitismo sobre justiça. Bom, enfim, cada um na sua. Mas os termos ali estão corretos, e eu atribuo essa junção que aconteceu aí à sua entrada no jogo eleitoral de novo. Que eu até acho virtuoso. O centro tem que ter um nome, o Ciro não ia marchar com vocês mesmo, e aí se aproxima desse núcleo. O senhor acha possível, é a minha coluna da Folha amanhã, O senhor acha possível até ter uma eventual polarização que hoje nem está no radar em 2022? De ter o candidato do PT, então, senhor ou outro, e o outro polo ser um nome deste que vá da direita democrática à centro-esquerda? O que pra mim seria um sonho, porque seria fugir da terra dos mortos. Então, o Lula, ou outro qualquer do PT, e um candidato de centro da direita à centro-esquerda. Reinaldo, Reinaldo, tome muito cuidado com isso. Toda vez que você fica tentando pescar em terra seca, não tem peixe. Você pode pescar qualquer coisa. Veja, um país deste tamanho, com essa cultura, você não inventa candidato. Se você inventar, o resultado é nefasto. Não, mas alguns aí tem possuas legítimas, presidente. O Dória é governador, o Ciro foi governador. Veja uma coisa, este manifesto, primeiro que eu sou, sou favorável e aprovo qualquer manifesto, sabe, que defende a democracia. Agora, essa gente, todos eles tiveram a chance, em 2018, de deixar a garantia, a democracia garantida, votando no Haddad. Essa gente... Já cobrei isso de todos eles, pra deixar claro, tá? Essa gente preferiu votar no Bolsonaro. Ou seja, você faz um manifesto e você se quer. Sabe, reconhece... O Ciro não, né? Só pra lembrar, o Ciro, o Ciro não. O Ciro não. O Ciro só foi pra Paris, não votou. O candidato terceiro colocado na disputa no Brasil e primeiro no Ceará, no primeiro turno, chegou na sexta-feira à noite. Nesse domingo, votou anunciando que fará oposição ao presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ciro Gomes, que passou o fim de semana em Fortaleza, depois de voltar de uma viagem à Europa, chegou à sede da Secretaria Estadual da Saúde, onde vota pouco depois do meio-dia. Na sessão eleitoral, ele passou pela identificação biométrica e levou apenas seis segundos pra votar. Posou para fotos com a esposa e também estava acompanhado pelo prefeito de Fortaleza, Roberto Claudio. Na saída, falou com jornalistas e se declarou neutro sobre o resultado das eleições. Desde a primeira hora, eu tomei posição. Não quero é fazer campanha com o PT nunca mais. Mas vai fazer oposição? É, 24 horas. A oposição, com certeza, qualquer que seja o resultado. Na hora de ir embora, ele deu mais detalhes sobre a decisão. É preciso votar pela democracia, contra a intolerância, contra a discriminação. Mas passado isso, o que quer que seja o resultado, o Brasil vai entrar num momento gravíssimo, né, de aprofundamento da divisão, do estigma do ódio, da violência política. E eu que já venho tentando denunciar isso há algum tempo, agora darei coerência. Vou proteger o povo brasileiro daquilo que eu puder, criando um caminho novo fora dessa polarização. Meu país só tem juízo.